Desliguei o ventilador a 30 segundos e já estou morrendo de calor. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Há quanto tempo é que eu não me sentava para gravar e para conversar com vocês, portanto, nem sei se ainda sei fazer isto. Estou um bocadinho atrasada, mas acho que ainda vou a tempo. Aliás, vamos sempre a tempo. Hoje vou-vos trazer um sorteio de material escolar. Eu estive a juntar alguns recebidos para vos poder fazer um sorteio com coisas que eu realmente gosto, maioritariamente com coisas de margas com quais eu trabalho e, portanto, é o que eu utilizo no meu dia-a-dia e é o que eu mais recomendo. Mas, sem enrolar muito, vamos começar o vídeo. O sorteio vai decorrer no meu Steadigram, portanto, quando acabarem de ver este vídeo podem ir lá. O Instagram está aqui, também está na caixa de descrição. E lá vão ver uma fotografia com todas as regras, com também fotografia dos produtos e vocês vão participar por lá. A data de fim do sorteio também vai estar lá informada e o vencedor também vai ser anunciado nos meus Instastories. Portanto, corram já para o Instagram. Este também vai ser um sorteio, assim, relampa, que vai ser apenas alguns dias porque estamos mesmo em cima do regresso às aulas e eu quero que vocês possam, pelo menos, começar ou quase começar este ano de escolar com os materiais aqui do sorteio. Estou aqui na minha secretária, acho que não há cenário mais adequado, portanto, bora começar. Começando, assim, com coisinhas básicas, mas toda a gente precisa. Tenho, então, aqui uma cola da Atom, da HU, e também da HU que tenho um corretor. Acho que são duas coisas super úteis, mas também super básicas. A Gioto mandou-me algumas coisinhas também, assim, básicas, que toda a gente precisa e acho que faz todo o sentido pôr neste sorteio. Primeiramente, temos aqui um pacote de 12 lápis de cor com cores de pele. Acho que o pacote faz todo o sentido e é super útil, portanto, aqui têm. Depois, temos um pacote com 12 cores básicas, aquelas 12 cores de lápis de cor que toda a gente utiliza com ótima qualidade. E, por último, temos aqui um pacote com 12 lápis de cera. Eu, no secundário e já no nono ou oitavo ano, confesso que não utilizei muito lápis de cera, mas, antes disso, adorava utilizar, portanto, vocês também vão poder receber. Da MAPED, eu recebi, assim, algumas coisinhas em tons pastel, portanto, devem calcular que são todas super fofas. Começando, então, com lápis de cor e canetas de feltro, basicamente, vai, como se fossem um kit de desenho da MAPED em tons pastel, portanto, aqui temos 12 cores lindas, maravilhosas. Eu não pinto muito, mas se eu pintasse, eu queria este kit. E aqui temos 10 cores de canetas também em tons pastel, que tanto dá para vocês desenharem, pintarem, como também dá para fazerem decorações nos nossos cadernos, agendas, dá para imensas coisas, super fofo. Continuando aqui a onda dos tons pastéis, temos aqui 3 lápis de carvão super simples, mas super bonitinhos em tons pastel e com borracha aqui. Eu não sou muito de usar esta borracha, confesso, mas sei que há muitas pessoas que usam e é super útil. Eles são HB2, portanto, são mesmo atores normais. Para acompanhar, temos então, logo num kit, uma borracha e um afia, também assim num tom super fofinho. O afia tem dois tamanhos diferentes, portanto, também dá para utilizar com aqueles lápis de carvão que são mais grossos e lá está atrás uma borracha que vocês podem, quando esta acabar, colocar outra. Um compasso a combinar com a borracha e com o afia do mesmo tom, pequenininho, assim, bom para levar a mochila. Uma régua de 20 cm também é aquela coisa que toda a gente tem de ter na mochila ou no estojo ou em casa, é sempre super útil e é daquelas que eu sempre usei que são flexíveis porque, honestamente, é melhor do que aquelas que se partem. Por último da mapa é que tenho então aqui um pacote de 4 sublinhadores que, para além de serem em tons pastéis, são de glitter. Confesso que não experimentei, já é o segundo pacote destes que eu vou sortear, sem experimentar. Portanto, quem receber isto, depois conte-me como é que eles são, mas, bem, ao menos, são bonitinhos e a embalagem também é super engraçada. Acho que vocês vão adorar. Agora, vamos passar para as marcas que eu trabalho, que também são recebidas dessas marcas e isto eu posso-vos garantir que eu adoro. Eu utilizo no meu dia-a-dia. É de as minhas coisas favoritas, portanto, também, obviamente, tinha de incluir no sorteio. Começando então com a New Pen. Tenho um kit de fineliner para vocês. São as guinza Fine 0.4. São as minhas fine liners favoritas e eu escolhi o kit Magic Kingdom, que são as minhas cores favoritas de todas as guinza Fine 0.4. É um kit com cores mesmo lindas, tem algumas cores de pastel, tem outras mesmo fofinhas. Acabou de cair ao chão, confesso, mas está tudo vivo. Acho que vos vão dar imenso jeito e eu adoro. Agora, algo que eu utilizo, tipo, a toda hora e que por um motivo é especial para mim, são a Study Gram Collection, também da New Pen. Porque é que é especial para mim, porque eu faço parte da coleção e então eu tinha que incluir isto neste sorteio, não fazia sentido não o fazer. E está aqui uma embalagem fechadinha para vocês. São as minhas canetas favoritas de sempre. Elas têm uma ponta super boa, são super confortáveis, têm cores super diferentes e cores também de dia-a-dia, têm prateado e dourado, digo já. Elas, a sério, eu honestamente, e não é só porque eu apareço, eu não consigo encontrar um único defeito nestas canetas, são maravilhosas e não podia mesmo deixar de incluir aqui no giveaway. Tendo aqui mais duas coisinhas maravilhosas da New Pen. A primeira é, então, um kit de 16 sublinhadores em tons, tanto pastel como em tons normais. São também os sublinhadores que eu utilizo no meu diário e aqui podem ver a variedade de cores. São 16 cores. Têm sublinhador preto, têm sublinhador vermelho, têm sublinhadores fluorescentes, normais. Eu gosto muito deles porque eles são super práticos para levar de um lado para o outro porque são pequeninos, como vocês podem ver, são fininhos. As cores são maravilhosas e a qualidade também. Agora, eu sei que vocês vão surtar porque eu também surto cada vez que olho. Tenho aqui um kit de 30 brush pens da New Pen. Estão aqui todas as cores que traz a caixa. Eu não tenho este kit. Todas as brush pens que eu tenho, que por acaso estão ali na New Pen, eu fui adquirindo a VULS uma a uma. Acho que ainda não tenho todas as cores, mas quem receber isto vai ter todas as cores. É um kit, assim, maravilhoso. Também são as brush pens que eu utilizo no meu dia-a-dia 30 Ginza Pro. Depois de apontos, que também se vende no site da New Pen, eu tenho aqui então dois blocos de notas adesivas. Eu trouxe dois tamanhos diferentes, que são os dois tamanhos que eu mais gosto no fundo, que é aquele quadrado básico e o retangular, que dá para fazer apontamentos maiores. E eu escolhi, assim, um padrão que eu adoro e que é difícil de encontrar, que é o padrão de... o Marble, não é? É um padrão de mármore. São super, super giros e acho que vocês vão dar imenso uso. Passando agora para a Caderno Inteligente, que eu também acho que vocês vão surtar aqui comigo. Qual é o C.I. que eu escolhi para vocês? Eu escolhi o tamanho grande do Caderno Inteligente com a Oana. É o Pink Marble Dream. Ele é só, assim, maravilhoso. Está aqui fechadinho para vocês. Eu tenho este caderno em versão A5, autografado pela Oana, do Invento, que eu também tive presente. E eu acho que ele é dos meus chais favoritos. Portanto, o caderno já vem, lá está todo o caderno. E já vem com folhas lisas e com folhas pautadas. Vem também com quatro separadores. Portanto, tem aqui um mega incentivo, tanto a participarem no sorteio, como o preço de regresso às aulas, porque este caderno é só maravilhoso. Para complementar o vosso Caderno Inteligente, já tinham folhas pautadas e folhas lisas. O que é que falta? Folhas quadriculadas. Mas eu não trouxe folhas quadriculadas quaisquer. Eu trouxe a recarga de folhas quadriculadas white lines. O que é que isto quer dizer é que as linhas são brancas. Isto é ótimo. Estão para quem gosta de fazer resumos bonitos. Ou para quem gosta, por exemplo, de fazer muitas contas, mas acha que fica muito confuso com aqueles quadrados azuis ou pretos das folhas comuns. Isto é só, tipo, é qualquer coisa. Eu tenho esta recarga empautada e adoro. E agora vocês podem ter enquadriculado. Claro que do tamanho para o Caderno Inteligente que eu vos estou a oferecer, que é o tamanho grande. Por último, ainda do Caderno Inteligente, vou então oferecer-vos um estojo. Estes estojos vocês podem integrá-lo, podem colocar no vosso Caderno Inteligente, mas também podem utilizá-lo na vossa mochila, solta, é como quiserem. Eu escolhi o branco porque para mim é o mais bonito. Eu também tenho o branco. E é o que combina também com o caderno que eu escolhi para vocês. Ele é super espaçoso para levar os materiais que vocês precisam para as aulas. E é lindo, é lindo. E pronto, pessoal, foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu não fiz o meu próprio old material escolar porque eu vou para o segundo ano de faculdade. Não comprei nada para mim e é muito mais do mesmo. É o computadorzinho que está ali atrás. E depois é um caderno que eu utilizo de vez em quando. As canetas que eu também já tenho do meu dia a dia. Eu não comprei mesmo nada, nada, nada. Portanto, para vocês quiserem acompanhar mais sobre o meu regresso às aulas, provavelmente vai haver vlogs e outros vídeos aqui no canal. Fiz mais um apanhado de materiais que eu acho que vocês vão querer para o vosso regresso às aulas. Não se esqueçam de, então, passar pelo meu Instagram, pelo Studygram, para poderem participar neste sorteio maravilhoso. Acho que não se vão arrepender. É isso. Um grande beijinho. Partilhem com os vossos amigos, mesmo que as vossas aulas já tenham começado e que o sorteio ainda não tenha acabado, partilhem com os vossos amigos porque ainda vale a pena participarem. Mesmo que já tenham os vossos materiais para este ano e recebam o material, podem guardar para o próximo ano. Podem usar coisas que têm aqui. Podem dar a outros familiares. Aposto que dá sempre jeito. Um grande beijinho e até à próxima! Um grande beijinho e até à próxima!